Eu venho vindo, eu venho vindo da fronteira Vim pra dançar este short Com a morena mais faceira Morena dos olhos verdes Venha que não seja ingrata Teu olhar me faz sofrer Teu desejo me maltrata Morena dos olhos verdes Do rostinho encantador Quem morena tão ingrata Não despreze o meu amor Tudo que é verde no mundo Eu quero sempre adorar Porque verdes são teus olhos Que tanto me faz penar Esses teus olhinhos verdes Que me faz um sonhador É o verde da esperança De ganhar o teu amor Morena, minha morena Quando o baile terminar Tu irás junto comigo Pra sempre eu quero te amar Quem está aqui no programa Vai ouvir até o anoitecer É verdade Vai embora com saudade Por deixar seu bem querer Quem inventou a partida Não entende a de amor Quem parte segue chorando Quem fica morre de dor Quem fica morre de dor É para nada É verdade É verdade É verdade Obrigado.